Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal com mais classe no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou bater um papo sobre os problemas que a CD Projekt Red vem enfrentando por conta do lançamento todo quebrado do Cyberpunk 2077, sobre os problemas que a empresa pode vir a enfrentar ainda por conta desse lançamento desastroso e eu vou dar a minha opinião sobre algumas coisas envolvendo o Cyberpunk 2077, que é um jogo que eu já tentei jogar em live várias vezes, mas eu sempre acabo me frustrando. Estou me forçando muito a tentar gostar daquilo ali, mas infelizmente não estou conseguindo. Então se inscreve no canal se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva aqui para que eu possa continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso. A galera voltou a se inscrever no canal nos últimos vídeos, mas agora já parou de novo, então é importante que você se inscreva aqui, me segue lá no Twitch, arroba louco Baltar, dá uma olhada nos patrocinadores nos links na descrição, Graba Shop, GVG Mall, também o Apple no Futebol, transmitindo o campeonato francês e alemão via aplicativo, consoles de nova geração, links na descrição, todas as lojas e vamos lá para o vídeo. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, o vídeo é um bate-papo, quero levar ele da forma mais tranquila possível, porque eu estou o streamer está de férias, estou de férias, como se os vídeos aqui não fossem super simples, né? Mas vamos lá cara, hoje de manhã eu li uma notícia que chegou para mim via WhatsApp, né? Eu não fico procurando essas notícias por aí, porque eu acho a grande maioria é tudo baboseira, geralmente é hype ou baboseira, e aí eu recebi uma notícia de que a CD Projekt Red pode sofrer, um processo coletivo por conta do Cyberpunk 2077 nos Estados Unidos. O que estaria acontecendo? Algumas pessoas, um processo coletivo, muitas pessoas com um problema em comum se juntam para acionar a empresa judicialmente e pedir por reparação, por algum dano que elas tenham sofrido, por algum prejuízo que elas tenham sofrido. E nesse caso, seria por conta da CD Projekt Red prometer, a indústria do hype, né? Os caras gastam mais dinheiro com marketing, falando do jogo, pagando empresa, YouTube, para poder divulgar, e prometeram uma coisa muito grandiosa, e não entregaram. No final das contas, entregaram um jogo de câmera voadora genérico, genérico que a gente já falou aqui várias vezes. Eu sofri muito rage aqui no canal, de muita gente, toda vez que as pessoas vinham falar de Cyberpunk 2077, pra me botar, vai ter, vai cobrir, vai lançar, vai zerar, vai ter sério. Eu falo, cara, Cyberpunk vai ser uma merda. Cyberpunk vai ser lixoso. Vai ser um Skyrim em 2020. Gente, vários vídeos. No último vídeo que eu fiz aqui, quer dizer, toda vez que você comenta do jogo, você sofre rage. A galera vem em cima de você com raio. Sai do canal, te xinga, manda e-mail, fala que você odeia tudo. Você fala, caralho. Não é possível que só eu tô certo no mundo inteiro, né? Ou só tô errado, beleza. Porque só eu tava dando uma opinião contrária ao jogo, né? Esporadicamente aparecia ali um inscrito, fala, não, eu também acho que esse jogo não vai ser isso tudo. Vai ser uma porcaria, vai ser um jogo em primeira pessoa genérico. E eu acabei ali sendo forçado a porra, vamos ver, né? Caí ali no hypezinho, no final os caras fizeram um trailer muito bem feito, né? Diga-se de passagem, nível Demon's Souls do PS5, falei, não, talvez os caras tenham conseguido fazer, né? Porque o Witcher 3 realmente é um jogo muito bom, é um dos melhores jogos da geração. Só que quando o jogo chegou, quando o jogo chegou, foi um desastre. E pra mim não um desastre por conta dos bugs, que são inúmeros, inúmeros, inúmeros. E a gente percebeu muitos bugs aqui que ainda não foram corrigidos na versão 1.5 no PC. Também joguei no PS5, é a mesma coisa. Car voando, personagem que desaparece, atravessa a parede, um monte de coisa ridícula. Mas pra mim, aquilo que funciona no jogo, né? Que é a base do jogo em si, o jogo em primeira pessoa, já é ridículo. É simplesmente ridículo. Eu não consigo ver um personagem sentado na rua ou andando sem pular em cima dele. Eu fico andando em cima da cabeça do cara. Mas Balta, por que você faz isso? Porque é mais forte do que eu, cara. Eu não consigo. Quando eu vejo um jogo tipo o Red Dead, ou tipo o Witcher até, ou o GTA. Se vocês me virem jogando GTA, porque vocês nunca me viram, né? Jogando GTA aqui no canal. Ainda não fazia vídeo pro canal na época do GTA. Eu jogo o roleplay, mano. Igual o Muu Pro. Eu tento jogar ali, pô, da forma mais real possível. Você não vai me ver estourando, batendo nos outros na rua, fazendo nada disso. Eu tento jogar, entrar ali no jogo, né? Emergir naquele universo ali e fazer a parada do jeito que eu acho mais legal. Que é assim, né? Pra poder curtir. Eu não fico destruindo coisa, correndo com o carro, fazendo um monte de merda, roubando. Nada disso. Mas no Cyberpunk eu não consigo. Porque é tão tosco. Ainda mais no PC. Eu sei que no PC dá pra controlar no controle também. Mas aí chega na hora da trocação de tiro e fica horrível. Que o boneco só corre, cara. Aí você corre, o boneco pula. Eu fico pulando nas mesas. Não acontece nada. Ninguém reclama. Eu quero que vocês me digam um jogo. Um jogo em primeira pessoa. Onde você chega próximo de um NPC e ele reage. Você bate nele e ele vai pro lado. Ou faz alguma coisa. Não tem. Não tem. E não seria o Cyberpunk que traria isso. É um jogo onde você vai correndo. Pula de uma distância muito grande. E o cara cata o cavalo. O cara solta a arma. A arma cai no chão. Sei lá. O cara rola. Não tem. Não tem. Nem aquele lance que eu falei. Do arma. Que é o boneco que tá andando pra frente. Segura o out. O cara vira a cabeça. Não. Não tem. Porque a câmera não tá na cabeça do cara. A câmera tá na barriga. Então. O jogo em si. Pra mim. Ele tinha tudo pra ser ruim. Por quê? Por conta dessa decisão. Na minha opinião. Bisonha. Da CD Projekt Red. Mas. Eles falaram da imersão. Da imersão. E se o jogo tem um ponto positivo. E realmente é muito positivo. É quando você entra. Na. Nos carros. Ou quando você tá num ambiente fechado. Conversando com alguém. Principalmente quando. Eu falei lá com a mulherzinha de cabelo azul. Já até esqueci o nome. Os personagens são totalmente descartáveis. Pra mim. E com o Jack. Beleza. Mas mais com as menininhas ali. Que eles ficam. O personagem fica tão próximo. E o gordão lá. O bolão. Os personagens ficam tão próximos de você. E. Algumas dublagens realmente ficaram muito boas. Como a do. Do bolão. Que foi dublado pelo. Igor 3K. E das mulheres ali. Da Judy. E da outra. Ficaram muito boas. É. Você sente aquela proximidade com o personagem. Que é. É maneiro. Ficou muito bom aquilo ali. Mas. O jogo poderia ser feito em terceira pessoa. E quando você entrasse no carro. Quando você entrasse em algum lugar. Poderia ficar em primeira pessoa. Daquele jeito. Eu lembro quando a gente jogava. DayZ. Né. Eu e os meus colegas. Era maneiríssimo. Quando a gente entrava dentro do carro. Todo mundo junto. A gente botava aquela câmera em primeira pessoa. E ficava. Ficava olhando pro outro. Conversando. Era. Era bizonho. Mas era bizarro. Mas era maneiro. Era maneiro. E o Cyberpunk tem isso de bom. Mas o jogo poderia ser feito em terceira pessoa. Pra você ver. As modificações. Que você faria. Supostamente faria. No personagem. Que a galera viu que não tinha isso. Você não tem como personalizar. Customizar. O seu personagem. Porque a câmera é sempre do mesmo tamanho. Você não vai conseguir botar um personagem grande. Um personagem gordo. Porque a sombra é sempre a mesma. Se você botar um boneco cabeludo. A sombra. Ela não tem cabelo. Disseram que não tem um cara pra você. Com um lugar pra você mudar o corte de cabelo. Dentro do jogo. Então. É um jogo. Que. Na minha opinião. Ele não tem nada de novo. Absolutamente nada de novo. É um jogo. De genérico em primeira pessoa. Um RPG. De genérico em primeira pessoa. O combate. Dele. É muito. Fraco. Né. Os menus dele. São completamente. É. Cheios. De informação. Você fica. Caraca. Meu Deus. Isso. Muito confuso. Né. Eu não gostei daquilo ali. Ainda não entendi. Como é que faz pra ir na missão secundária. Porque eu simplesmente. Não tive vontade de explorar. Nada daquilo. Parece que toda hora. Eu tô ali no mesmo lugar. Na cidade. Né. Tudo exatamente igual. Aqueles semáforos. Ficam. Walk. Walk. Então walk. 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 Don't walk. Chato pra cacete. Naquilo ali. Fala que foi uma referência. De. Do Blade Runner. Eu não assisti Blade Runner. Eu acho que assisti quando eu era muito pequeno. Mas não lembro. Então o jogo. Pra mim. Ele é um jogo. Ruim. Uma outra coisa que eu preciso falar. Do jogo. Embora algumas dublagens. Em português. Estejam muito boas. Como por exemplo. A da Judy. A do Bolão lá. Que foi o 3K. Outras dublagens. São terríveis. A do V. É melhor. Do nosso personagem. A dublagem. É melhor do que em inglês. Cara. A dublagem. É melhor do que em inglês. A do Jack. É horrível em português. E é boa em inglês. Então. Do próprio Ken Reeves. Cara. Eu falei assim. Eu fui jogar. Tava jogando em português. Falei. Pô. A dublagem do Ken Reeves. Tá horrível. Né. Vamos botar em inglês. Porque a voz do Ken Reeves. Né. A galera falou. Não. É voar dele. Quando eu fui ver. Tava ruim também. Os caras conseguiram. Parece que o cara tava lendo um script ali. Tem que ler isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Muitas vezes a entonação da voz do cara não condiz com a cena. Às vezes a dublagem abaixa. O som abaixa. Cara. É um horror. É um horror. E por conta desses diálogos engessados. Você não consegue emergir ali no jogo. Talvez nem quando o cara tá perto ali de você. Que é como eu falei. Porque. Por exemplo. Eu só senti isso. Realmente quando eu entrei no carro com o Bolão. E com as mulheres. Que é com o Jack. Por conta da dublagem terrível. Eu não conseguia sentir essa imersão. Então. Foi prometida muita coisa. E não foi cumprida. Embora as pessoas. Tivessem a CD Projekt como empresa. De muita credibilidade. Por conta do The Witcher. Na minha opinião. A CD Projekt não tinha condições. De fazer um jogo desse tamanho. Quem teria? A Night Dog? Não sei. Porque a Night Dog nunca apostou. Em algo tão grande assim. Os jogos da Night Dog. São jogos simples. E cheios de detalhes. Agora os jogos da Rockstar. São jogos gigantescos. E cheios de detalhes. Se tem uma empresa que poderia fazer um jogo assim. Seria a Rockstar. Agora. Por conta do The Witcher. A CD Projekt. Tinha ali. Muito crédito. No mercado. E acabou decepcionando. A terceira empresa. Talvez. Seria a própria. A CD Projekt. Poderia fazer ali alguma coisa. Estilo. Pegar ali o Witcher. E tentar. Melhorar aquilo. A empresa poderia ter ido até. Para o Witcher 4. Que seria uma opção ali. Muito mais conservadora. E ia ganhar muito dinheiro em cima. Não teria esse regime inteiro. Por quê? Porque eles pegariam o Witcher 3. Assim como foi. Ele pegou o Witcher 2. Deu uma garibada ali. Melhorou muita coisa. Fez o Witcher 3. Que é um jogo cheio de problema. Também. De movimentação. Combate nela. Essas coisas. Mas é um jogo muito bom. Um dos melhores jogos da geração. Então se eles pegassem ali o Witcher 3. Dessem uma melhorada. E lançassem o Witcher 4. A galera ia comprar. Enquanto está desenvolvendo lá o Cyberpunk por trás. Eu não sei quantos funcionários tem. Por exemplo. A CD Projekt. Mas muitas pessoas falavam que o jogo estava sendo desenvolvido antes do The Witcher. Eu não acredito. Talvez história e tal. Mas eu não acredito que a programação tenha sido desenvolvida. Tenha começado antes do Witcher 3. Então. Acabou que. Cara. Decepcionou. Decepcionou. Mas a gente tem que dar um ponto. Para a CD Projekt. Porque ela não foi conservadora. Ela poderia ter ficado ali no feijão com arroz. Do Witcher e tal. Witcher 4. Mas decidiu arriscar. Arriscou. Deu ali um all in. E acabou se ferrando. E isso. Por conta da empresa. É claro. Mas com a ajuda de muita gente também. Que hypou o jogo. Cara. Eu. Eu não consigo acreditar. Que as pessoas acreditaram realmente. Que o jogo seria incrível. Como a CD Projekt prometeu. Um jogo em primeira pessoa. Me diga um jogo em primeira pessoa. Que é realmente incrível e imersivo. Era imersivo lá em 2011. Quando você jogava o. Quando você jogou lá o Fallout New Vegas. Quando você jogou o Skyrim. Quando você jogou o Oblivion. Lá atrás. Beleza. Mas. O tempo foi passando. E esses jogos não foram evoluindo. Os jogos em primeira pessoa. Continuaram exatamente iguais. E para mim. A maior imersão de todos. É o Alien Isolation. Aí. O que acontece. A CD Projekt pode tomar um processo. E. Eu não sei se isso é verdade. Dizem que as ações da empresa. Não para de cair. E. Uma das pessoas falam assim. As ações da empresa. A CD Projekt não para de cair. Você viu Baltar? Não vi. O preço da ação. Não quer dizer muita coisa. No longo prazo. Só que você tem que analisar. O negócio da empresa. Você tem que analisar o negócio da empresa. Será que a CD Projekt tem bala na agulha? Eu nunca vi um balanço. Da CD Projekt. Será que a empresa tem bala na agulha? Para bancar um Witcher 4? Porque eu acredito que seja o que vai vir aí. A empresa não vai apostar de novo. Em algo mirabolante. Como o Cyberpunk foi. Então. Se a empresa tiver bala na agulha. Para lançar um Witcher 4. Vai ficar um tempo desenvolvendo. Como é que vai ser essa parada? Será que a empresa pode vir a falir? Por conta disso tudo? Eu não sei. O preço da ação. Não importa muito. Você tem que analisar o negócio da empresa. A empresa tem um trufo muito grande na mão. Que é o Witcher. Mas talvez o prejuízo seja tão grande. E o rage seja tão grande. Em cima da empresa. Que as pessoas não deem mais crédito para ela. O jogo chegou a vender. Acho que 8 milhões de cópias. Na pré-venda. O jogo ganhou um monte de prêmio. Que eu não consegui entender isso. Como é que o jogo ganhou prêmio antes de ser lançado? Então as pessoas caem nesse papo das empresas. E acabam hypando o jogo. Achando que o jogo vai ser incrível. E imagina. Como eu vi o vídeo lá do Universo Paralelo. Ele falou que muita gente foi cobrar dele. Porque ele foi um cara que fez lá inúmeros vídeos sobre o Cyberpunk. Acreditando provavelmente que o jogo seria muito bom. Como foi o The Witcher. Mas o The Witcher. Como eu falei. Foi um jogo que veio ser um trabalhado lapidado há anos. Não foi algo feito do zero ali. O Witcher 3. Então ele acabou caindo nisso aí. E as pessoas foram cobrar dele. Pedindo reembolso dele. A Sony não quer me dar reembolso. Quem vai me reembolsar é você. E o cara ficou ali acuado. Imagina se essas coisas começassem a acontecer. Imagina se essas coisas começassem a acontecer. Eu não sei. Não sei se tem jurisprudência para isso. Mas é bizarro. E eu não entendo. Eu não entendo alguém que não cria conteúdo. Porque o cara que cria conteúdo para a internet. O cara tem que ter o jogo. O cara tem que ter o jogo. E essas pessoas comprarem o jogo em pré-venda. Ah, anunciou o Cyberpunk. Quando vai ser lançado? Daqui a três anos. Já comprei o meu. Já garantiu o meu. O cara nem sabe. Se mora no Rio de Janeiro. Nem sabe se vai estar vivo. Até daqui a três anos. Quando o jogo for lançado. Então, calma cara. Ah não, Baltar. Mas eu quero apoiar. Não, beleza. Você quer apoiar a empresa? Beleza. Agora o cara comprar acreditando em Lero Lero. É realmente complicado. Agora uma coisa. Que eu acho muito interessante. Ser falado em relação ao Cyberpunk. Em relação a tantos outros jogos. Os jogos. Hoje em dia. Eles estão gigantescos. A CD Projekt. Ela quis criar um jogo gigante. Gigante. Com muita coisa para você fazer. Um jogo que você pode ficar combando ali. Durante anos. Como as pessoas fazem ainda. No Skyrim. No Skyrim. E se eu não me engano. No Witcher 3. Parece que tem um esquema. De geração de quests procedural. Baseado em algumas premissas ali. Que o programador coloca dentro do jogo. O jogo vai gerando missões genéricas. Para você ficar combando. Eu não sei se o Witcher tem. Mas eu acho que tem. No Skyrim eu tenho certeza. Que tem isso. Os jogos tem hoje muito conteúdo. Muita coisa para você fazer. E isso dá um trabalho gigantesco. Muitas missões. A galera fala que tem muitas missões. Muito legais no Cyberpunk também. Mas infelizmente. Eu não vou conseguir fazer elas. Porque o jogo não me interessou. Eu tentei jogar várias vezes. E não me interessou. Mas as empresas. Estão trocando. Conteúdo por detalhe. Isso é válido? É. Até é válido. Mas. Na minha opinião. Quando um jogo. Ele tem conteúdo gigantesco. Mas ele peca. Peca. E peca. E é rude. Nos detalhes. Como é o caso do Cyberpunk. Eu pelo menos acabo perdendo. Toda a vontade de jogar. Quando eu estou ali. Quando eu estou. Pô dentro do carro. Pula do carro. O cara para. Você não vê absolutamente nada novo. Em relação a qualquer jogo de primeira pessoa. Que você tem no mercado. Mas você tem um monte de conteúdo. Para você ficar andando ali. Conversando com um monte. De personagem. Sem vida. Eu não sei. Se todos os personagens. São sem vida. Como aqueles NPCs lá. Porque os NPCs. Que eles trabalharam. São realmente muito bons. Então. Pode ser que tenha coisa. Muito interessante ali. Mas as empresas. De fato. Elas estão trocando. Detalhes. Por conteúdo gigantesco. Para tentar manter o cara. A maior parte do tempo possível. Dentro do jogo. E talvez. Se o Cyberpunk 2077. Ele fosse um jogo. Tipo um Call of Duty. Tipo um Battlefield. Eu sei que essa não é a ideia. Mas que fosse um jogo. Em primeira pessoa. Que você vai andando. Em um mundo semi aberto. Alguma coisa assim. Em um mundo aberto fake. Da Sony. Mas que fosse um jogo. Mais linear. Porque se eu achei. Alguma coisa válida. Ali no Cyberpunk. É o fato. De você seguir. A história principal. Porque nada. Do que eu vi. Paralelo ali. Me chamou atenção. Então talvez. Fosse um jogo. Muito mais detalhado. Muito mais bem feito. Onde. Os recursos. Pudessem ter sido. Designados. Ali no projeto. Para os detalhes. Para os diálogos. Não. Vai ter interação. Aqui. As pessoas vão atuar. Realmente. Não ler. Os diálogos do jogo. Como me parece. Que foi feito. Aqui no Brasil. Então. Parece que tem uma. Em relação a dublagem. Parece que tem uma. Uma. Um monopólio. Porque todos os caras. Que dublam. Estão em todos os jogos. Não tem. Cara. Dublador novo. Então. Se a empresa. Desce. Muito mais atenção. Aos detalhes. Num jogo pequeno. Num jogo menor. Uma campanha. Que durasse ali. 20. 30 horas. Que eu acho que até é. O tamanho da campanha. Do jogo. E. Se desligasse. De todas as. Bisonhices. Que tem. Lá. Para você fazer. Num jogo de mundo aberto. Talvez o cyberpunk. Poderia ser melhor. Talvez o cyberpunk. Poderia ser melhor. Seria mais interessante. Pegava ali. Dava. Muito mais atenção. Melhorava. Muita coisa do jogo. Fazia um jogo. Mais enxuto. Com uma história grande. Como a. A própria. Naughty Dog. Faz. Né. E dando atenção. Aos detalhes. E esquece. Essa porra. De conteúdo. Louco. Né. Tu abre o mapa. Do cyberpunk. É tanta coisa. Que eu falo. Meu Deus do céu. Eu não vou fazer isso aqui. Com esse bué. A única coisa que eu tenho vontade de fazer. É ficar pulando na cabeça das pessoas. Quando eu vejo um cara. Descer na escada. Eu pulo ele. Vai correndo. Pula por cima do cara. Então cara. Pula os carros. Pulando em cima do carro. Então galera. O cyberpunk. Cara. Ele. Talvez seja o jogo. Mais hateado. Que eu vi até hoje. Eu não vi nenhuma empresa. Passar por isso. Agora a gente vê. Que essa indústria. Do hype. Né. Youtubers. Mídia. Especializada. Todo mundo hypando o jogo. É lógico que favoreceram. A CD Projekt. Na hora de vender. O jogo. Mas também. Aqueles caras que aplaudem. São aqueles caras que depois vão chegar lá. E vão cuspir. Os caras ganhando dinheiro hypando. Os caras vão ganhar dinheiro criticando também. Então. As empresas. Sei lá. Tem que começar a tomar cuidado. Em relação a isso. Agora. Agora. Porque se esse lance. De processo. E tal. Começar. A virar realidade. Talvez as empresas. Comecem a pagar caro. Por isso. E a gente vai ver empresa grande aí. Como por exemplo. IA. Ubisoft. E tal. É. Talvez. Se dando muito mal. Então. É isso aí pessoal. O Cyberpunk 2077. Ele foi um jogo que decepcionou. Não me decepcionou tanto. Porque eu já esperava. Mas decepcionou o grande público. A galera acabou tomando. A versão do jogo. Ninguém quer saber. Muita gente pedindo reembolso. Eu acho que eu nem posso mais pedir o reembolso. Não sei se vale a pena. Vai ficar um jogo aqui para testar. Ray Tracing. Que também. Não funciona. E. É isso aí. A gente não sabe o que vai ser o. O que vai acontecer com o SD Project. Mas ela tem ainda. Um trunfo na manga. Que seria. Dá uma garibada. No Witcher 3. E lança um Witcher 4. Que a galera vai curtir. E sei lá. Talvez esqueçam. Talvez esqueçam. O lançamento desastroso. Que foi o Cyberpunk 2077. Bom. Eu vou ficar por aqui. Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam do jogo. É nóis. Um grande abraço. E até a próxima.